Esse vídeo é sobre a sincronização dos alimentadores, dos corpos borboleta da Espírito e procurei muito essa informação na internet, não achei em fórum nenhum, fui em concessionária e não consegui informação precisa, até me falaram que é natural existir uma diferença na sincronização, mas desde que eu me entendo por gente, os cilindros tem que ser alimentados sincronizadamente sem nenhuma diferença na mistura ar combustível para os dois, então pesquisei, pesquisei, pesquisei e acho que cheguei a um ponto ideal, então para começar você vai precisar ter o Tunisiu, que foi o caso que eu usei e um OBD Link LX, que é o que o Tunisiu manda usar, bem com isso na mão você começa a desmontar a lateral direita da moto, e onde já tirei a tampa lateral e essa seta verde é onde mostra o parafuso que você tira a primeira parte da tampa lateral para começar a desmontagem, na sequência tem que tirar a capa do corpo de injeção nessas setas verdes que estão marcadas, são dois parafusos, aqui já a vista dele sem as capas, uma vista rápida já da parte de dentro sem as proteções, então finalmente aqui é onde tem que mexer, esse parafuso é um parafuso capa protetora do parafuso da sincronização dos corpos borboleta, tá? A seta amarela mostra a tinta de fábrica do lacre do parafuso, a seta verde é o parafuso em si, e a seta vermelha mostra uma outra peça que é um obstáculo que eu vou mostrar como se tira para poder mexer no parafuso. É a mesma coisa da peça anterior, o verde é o parafuso e o vermelho é o obstáculo, só que é uma vista de cima, novamente sobre o outro ângulo, e aqui olhando por baixo como remover aquela peça tá, novamente o verde é o parafuso da capa protetora, seta vermelha é o que atrapalha, e as setas cor de laranja são as peças que você tem que retirar, aquele parafuso para poder mover a peça e aquela tubulação ali. Aqui já com o parafuso solto, com o tubo retirado e a peça movida para o lado. Vendo de cima a peça com a seta vermelha já movida para o lado, e o verde novamente apontando para o parafuso. Início da remoção do parafuso, chave Allen de 5mm. Parafuso já retirado, OBD-Link já conectado, moto ligada, olha só a variação entre os cilindros, os cilindros. Essa é uma primeira tomada, 540-560, e uma segunda tomada, 520-550, moto já quente depois do ventilador ter sido ligado. Aqui é onde você vai regular a sincronização. Você regula com uma chave Allen de 3mm, acho que é 3,5mm, mas eu só tinha de 3mm e funcionou. Onde está essa seta verde, infelizmente eu não tenho a foto com a chave. Agora, muito importante, nunca ligue a moto com a chave Allen de 3mm inserida nesse buraco, ou acelere a moto com a chave lá dentro. Se fizer isso, vai estragar todo o corpo borboleta. Aqui já é o resultado, olha só como é que já ficou bem mais tranquilo a medida, 540-540, e uma outra tomada com a medida 550-550, ficou super tranquilo. E aqui uma, só para comparação, eu acabei que eu não tirei, não filmei antes, mas eu só vou mostrar como é que está voltando rapidamente para o idle, quando se acelera. A sensação é que ficou bem melhor. Bem pessoal, então é isso. Tentei resumir, e ao mesmo tempo sendo claro, eu estava com dificuldade, imagino que outras pessoas estejam com dificuldade, então se acha que a moto pode ficar um pouquinho melhor, acho que a moto pode parar de vibrar um pouquinho, voltar mais rápido ao idle. Então está aí, qualquer coisa é só entrar em contato. Um abraço.